Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é calça jeans que está na moda. Quais são os modelos do momento? Vem comigo que é sucesso! Menines, separei aqui sete modelos de calça jeans que estão na moda nesse ano de 2020 e também no ano de 2021. Elas continuarão. Então pegue seu caderninho, pegue seu cafezão, faça sua listinha porque esses modelos não vão embora tão cedo. E aí, migues, eu vou começar com a clochar, que é um modelo que muita gente torceu o nariz no começo, ficou meio assim, e agora o que eu vejo de pedido de farluca com clochar? E essa calça aqui é clochar, não é? Enfim, o que é que configura uma calça clochar? Ela geralmente é uma calça de cintura alta, que tem bastante volume na região do quadril e que tem um cinto do mesmo material da calça. Camila, se não vier com cinto, tem problema? Não, não tem problema. Eu preciso usar com cinto? Não, você pode tirar o cinto que vem e usar um que você já tem no passante da calça. Mas o que a gente precisa se atentar é que a calça clochar, sim, faz volume na região do quadril, aumenta essa parte de baixo. Mas também não quer dizer que uma pessoa que é triângulo, que tem a base maior do que a parte de cima, não pode usar clochar. Dá pra você dar uma roubada aí no jogo, de repente escolher uma modelagem um pouco mais sequinha, ou uma peça escura que vai afinar essa silhueta, ou falar, não, eu tenho muito quadril mesmo, e é isso aí, e vamos embora. Segundo modelo de calça diz que está super em alta este ano, e provavelmente no ano que vem, é a jogger. Amigos, a calça jogger, ela tem uma pegada super esportiva, ela tem bolso, ela também é ampla, folgada. Algumas têm um punho na parte de baixo, na verdade o punho seria aqui, né, mas o que eu quero dizer é, lá na base, no tornozelo, ela afunila, muitas vezes ela tem até uma parte de elástico que segura ali, e a maioria delas tem bastante bolso na lateral. Então o que eu vou falar pra você é o seguinte, essa peça, eu considero até ela um pouco mais difícil do que uma clochar da vida, porque eu acho que a clochar, se você colocar uma blusa por dentro, dobrar a barrinha, colocar um escarpão, fica assim, elegante, fica arrumado, e fica moderno também. No caso da jogger, eu acho que a gente tem que ter o dobro do cuidado, justamente porque ela tem esse ar mais, né, tipo assim, tô indo na quadra jogar um basquete, então eu acho que a gente precisa de repente colocar uma blusa mais arrumada na parte de cima, uma bota, sabe, ou trazer um salto alto, ah, só pode ser que o salto alto é, Camila, eu quero usar com o meu tênis. Não, se você tem uma pegada esportiva e se você constrói esse seu estilo com a jogger e o tênis, eu acho que funciona super. Só que eu acho que ela é um pouco mais problemática do que as outras que eu vou falar aqui, mas está super na moda, super aprovada. Terceiro modelo que continua em alta, para a alegria de quem comprou no passado e não sabe aí se vai continuar usando, vai, vai. A Mami diz. E aqui, amigas, começamos a entrar numa arena meio complicada, porque muita gente fala assim, nossa, mas eu não tô vendo a diferença da Mami pra clochaba, vou explicar pra você. Na verdade, a Mami, ela também é uma modelagem mais ampla, mais folgadinha, ela não é tão justa. Ela também é uma calça de cintura alta, muitas vezes a gente até confunde com a clochá, mas a maioria das vezes a clochá é um pouco mais afunilada. Depois que ela aumenta aqui no quadril, ela afunila um pouquinho no final, né, na parte já próxima do pé. No caso da Mami, não. Ela vem toda inteira reta, ela é de cintura alta, a Mami deixa a bunda pra dentro, realmente. Fica folgada na parte de trás, fica folgada na parte de frente. Ela é aquela, é como se você tivesse pegado emprestado da sua mãe a calça dos anos 80, entendeu, Migs? Então, é uma modelagem diferente da clochá, mas ela tem os mesmos desafios que a clochá. Ela também aumenta um pouco. É legal você dar uma dobradinha na barra pra mostrar um pouco de pele e não achatar essa silhueta. Geralmente a Mami não tem um cinto, tá, que tem um cinto e a clochá, mas você pode jogar um cinto seu aí. E eu acho que do mesmo jeito que a clochá, é legal usar a Mami com a blusa por dentro. Justamente porque como ela tem muito volume na parte de baixo, é mais interessante que essa parte de cima fique um pouco mais sequinha. Mas ela está na mora e continuará. Quarto modelo de calça jeans do momento é a bag. E aí eu trouxe mais informação ainda, Migs. Porque se você achava que estava confuso diferenciar a mama da jogger da clochá, agora chegou a bag pra confundir a gente de vez. A bag é uma calça de outras temporadas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que a moda resgatou nesse ano de 2020. E tem um shape super amplo. Ela é grande mesmo. O que eu diria pra você conseguir identificar em relação às outras, é que ela é mais volumosa ainda que a clochá e que a Mami. Ela é grandona, sabe, Migs? Ela chama bag porque realmente ela faz um fluff ali, faz assim uma sacolona mesmo. E veja bem, ela aumenta bastante a silhueta. Então se você não quer deixar essa silhueta muito grande, eu deixaria a bag num primeiro momento de lado. Mas ela faz cada look fashionista, meu amor. Que você não faz ideia. Acho legal também botar uma blusa sequinha pra contrapor. E talvez uma maneira de você pensar seria assim, sabe a modelagem da boyfriend que a gente usou um tempão atrás que tinha aquele gancho? O gancho é aquela parte que fica em contato com a nossa pepeca. O gancho era baixo, lá embaixo, sabe? Todo folgadão. Pois bem. Não é isso, tá? Isso aí é a boyfriend. Mas lembra como a coxa da gente ficava bem folgadona na calça? A bag fica assim, só que com gancho no lugar. É bem volumosona. Espero que a imagem que eu estou colocando aí até ajude a você entender. Mas tá na moda, Migs. Se você achar bonito, aposte. Não tenha medo porque traz um ar mega fashionista, como eu já falei aqui. Quinto modelo de calça que está super em alta, graças a Deus. Eu boto a mão por céu e agradeço, amigos, porque eu sou apaixonada. É a calça skinny. Que é aquela calça toda justa que vem colada de lá de cima do cós até a barra. Ela é toda justinha. Então essa não tem como a gente fazer confusão porque quando você bateu o olho, passa uma leg só que é em jeans. Quando você bateu o olho, você já sabe que é a skinny. A calça skinny, ela ficou porque o público amou ela. E ela é realmente uma calça muito prática. Amor ela, amor ela. Horrível. Ela é uma calça... Ela é uma calça muito prática. Eu, particularmente, acho muito prático porque não precisa fazer a barra. Porque você pode colocar um tricosão folgado em cima. Porque você consegue combinar com salto alto e com tênis. Eu realmente acho assim uma mão na roda. E digo mais. É a skinny jeans. É pra pegar a skinny jeans. Migs, não faça isso não comigo, não. Não bote aquela leg. Que imito jeans, não. Não. Vai isso não, mix. Aquilo ali é pavoroso. Aí você vai dizer assim. Ah, mas eu gosto. Tá bom. Aí você, Roberto Carlos e as baleias. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não acho legal. Porque eu acho que é uma leg que não é jeans, não é jeans, não é leg. Não sabe o que é da vida. Sabe assim? É complicado. Puxar. É tipo um chocolate que o Rodrigo tava comendo hoje aqui. Que é um chocolate de churros. Ô amor, você é chocolate ou você é churros. Não dá pra você ser um chocolate de churros. Puxado. Então essa questão da legging que imita um jeans realmente detona o visual, ao meu ver. O que você pode fazer é procurar uma legging, que é uma legging, uma cor escura. Ou você pode procurar uma calça skinny que tenha uma maleabilidade, que seja confortável, que não te restringe os movimentos. Mas que ainda assim é uma calça jeans. Nada de legging jeans. Fechou? Sexto modelo de calça, que continua com tudo, é a modelagem reta. E perceba, amigos. A gente falou de uma calça tipo mom, que também é reta, mas que é bem folgada na região do quadril. A gente falou da skinny, que é toda justinha. E agora a modelagem reta é o seguinte. Ela começa do mesmo tamanho aqui na região do quadril. Segue, 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 segue. E termina lá embaixo. Né? Sem aumentar, sem diminuir, sem afunilar e sem aumentar. Porém, ela não é tão colada no corpo como uma skinny. Então, eu diria assim, ela é um modelo mais tradicional. Camila, quero comprar uma calça jeans que não vai sair de moda nunca. Que daqui a 20 anos eu vou continuar usando. É a calça reta. Ela pode ser de cintura média, cintura autônoma, cintura baixa. Que por sinal a gente tá voltando, né? Para o nosso desespero. Você gosta de cintura baixa, amigos? Me conte aqui nos comentários. Então assim, é o tipo de peça que não sai de moda. Ela é a prova de modismo. De tendência. Então realmente você pode ficar tranquila se você tiver ou se quiser investir. Porque você pode jogar com salto, pode jogar com bota, pode dobrar barra, pode usar sem dobrar barra. É uma calça que permite muitas opções de looks. E como eu falei, não sofre tendência. Sétimo e último modelo de calça para fechar o meu vídeo de hoje é a Flair. Eu botei essa porque eu sei que tem gente que ama a calça Flair. Vive me perguntando, Camila, pode usar, sai de moda, não saiu, amigos? Calma. A calça Flair não saiu de moda. Talvez você esteja vendo um pouco menos aí nas fashionistas, nas blogueiras, nas vitrins. Porque tem todos esses outros modelos que eu falei aqui no vídeo de hoje que estão mais em alta do que a Flair. A Flair já teve dias melhores. E vamos botar assim. Vamos ser assim. Agora tem muita gente falando da mamba, da coxá. E aí a gente às vezes esquece da Flair. Mas ela não está fora de moda. Você pode usar. Para quem não sabe, a Flair é aquela calça que vem justa. E abre na parte de baixo. Ela não é a pantalona, tá? A pantalona é toda grandona. Ela é uma calça que vem justa e abre mais ou menos da altura do joelho para baixo. E tem um grande ganho na Flair que é você botar aquele saltão ali, ó. Que ninguém viu, meu amor. Que ninguém sabe. Toda uma perna de pau fica a Gisele na área. Gosto muito da proposta da Flair. Porém, é um caso que a gente está vendo menos agora. Porque, enfim, a moda vai mudando e vai trazendo outras propostas. Mas pode continuar usando. Migs, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like, maroto. Se inscreve aqui no canal. A gente está aqui toda terça e quinta, nove horas da manhã. Graças ao meu digníssimo esposo. Que faz questão de botar esses vídeos aqui pontualmente para vocês. E vamos embora. Até a próxima. Fui.